Partimos agora para a análise deste caso, com a ajuda do advogado Manuel Nobre Correia. Boa noite, seja bem-vindo. O que é que falhou a nível de segurança para que esta fuga fosse bem-sucedida? Evidentemente que haverá alguma limitação no que diz respeito à distribuição de recursos. Nós não temos poucos guardas prisionais, pelo contrário, temos um rácio de guardas prisionais por número total de reclusos que é perfeitamente alinhado com aquilo que existe lá fora. Eu também devo salientar uma coisa, apesar desta fuga espetacular e da fuga que tem sido mencionada nos últimos dias de Valdeus, não é muito vulgar haver fugas, evasões de prisões portuguesas, mas quando fogem, pelos vistos, fogem de uma maneira muito espetacular. Agora, aqui eu penso que talvez tenha havido um excesso de confiança, porquê? Porque não houve, havia uma única pessoa a fazer toda a videovigilância. E isto é evidentemente insuficiente para controlar as centenas de câmeras que estão espalhadas por uma cadeia. Por norma costumam ser duas pessoas, certo? Ou mais. Mas mesmo as duas não sei se serão suficientes. Mas tem que haver um número de pessoas suficiente. Depois, evidentemente que não houve capacidade para limitar os contactos quer dentro da prisão com as pessoas que terão ajudado a esta fuga, quer com quem fora da prisão veio a auxiliar. Porque não era possível a fuga se não houvesse uma escada. E depois deve-se salientar também que acho bizarro que uma rede de proteção que em conceito deveria ser eletrificada e não era, tivesse sido tão facilmente cortada e acedida. Portanto, há falta de patrulhamento exterior ou externo. Alguém cortou a rede e ninguém reparou nisso. E depois existe, obviamente, uma incapacidade de uma só pessoa conseguir dar a devida atenção a todas as câmeras de videoconferência. Doutor, supostamente estes recursos usaram telemóveis para planear aqui a fuga. Isto não é proibido nas prisões? Como é que é possível isto acontecer? É completamente proibido em todos os regulamentos prisionais. É proibido a utilização de telemóveis. Simplesmente são contrabandeados telemóveis, tal como evidentemente é proibido o consumo de estupefacientes e também são contrabandeados estupefacientes para dentro da cadeia. Portanto, há em todas as partes da anatomia humana capacidade de ocultar meios que depois entram e depois são lá distribuídos. Eu posso lhe dizer que não é desconhecido por ninguém que alguma vez tenha visitado uma prisão ou conhecido minimamente no meio prisional, que os telemóveis são, inclusive, é objeto de aluguer, de comércio, dentro das cadeias. Alguém quer fazer uma chamada? Faz. É tão simples como isto, mesmo que não seja ele o detentor do aparelho. Consegue fazer uma chamada, basta que saiba o número. Agora, isto é facilmente contornável se os serviços prisionais comprarem os inibidores de sinal, os scramblers, como se diz em inglês. Porquê? Porque estes impedem que haja qualquer tipo de comunicação, sem ser por rede fixa, comunicação móvel, para fora da cadeia. que têm, segundo ouvi dizer, têm um custo entre os 15 a 20 mil euros e que seria útil instalar nos nossos estabelecimentos. Porquê que ainda não foi instalado? Isso é uma pergunta que se tem que fazer ao Ministério da Justiça. Mas penso que, tendo em conta aquilo que é a continuação da atividade criminosa, que é para mim o principal efeito pernicioso que existe nas cadeias portuguesas, que é a continuação de tráficos de droga dentro da cadeia e a continuação, por exemplo, em casos de crime organizado, isso é muito vulgar, quem está preso continua a colaborar ou até a ordenar para fora da cadeia. O que significa que esta continuação deveria ser suficiente para que o Ministério da Justiça ponderasse a dificultar ao máximo as comunicações entre pessoas. É claro que no parlatório não existem microfones, portanto as pessoas que estão lá comunicam livremente, mas nós sabemos que a comunicação por via telefónica permite estes efeitos perniciosos dos estabelecimentos prisionais, do internamento em estabelecimento prisional, que é a continuação da prática de ilícitos a partir de uma situação de tensão. E perante todo este caso poderão outras prisões nacionais estarem em risco, perante esta facilidade toda que assistimos? O que eu acho é que existe, não é como eu digo, não há falta de recursos humanos. Eu vi a estatística, pelo menos no ano passado, não havia. Nós tínhamos um rácio de guarda prisional por número de reclusos, que dava, se não me engano, três ou quatro reclusos por cada guarda prisional, o que é perfeitamente normal. Agora, obviamente, depois temos outros problemas. Há dois turnos. Há um turno diurno, um turno noturno. E o que acontece é que, digamos, a verificação dos reclusos é apenas feita no final do turno. Ora, o problema é que um guarda prisional não cumpre todo o período diurno. Cumpre uma parte do período diurno e o outro começa no mesmo período diurno e passa para o período noturno. Ou seja, não há passagem da informação de que reclusos é que estão a fazer o que dentro da prisão naquele momento. E, pois, há todos os milhantes programas que, e bem, porque o sistema prisional português visa em primeira mão a reinserção social, aqueles programas que os reclusos podem atender, nomeadamente de escolaridade ou de cursos de consciencialização, qualquer coisa. Agora, era útil para o controle e a segurança que, quando um guarda sai de serviço, quem entra de serviço, tivesse noção de este recluso está neste local, aquele está ali, aquele está ali por ali fora. Que vem o maior cuidado. Doutor, só para fecharmos, o que é que poderá acontecer a estes reclusos, caso sejam apanhados? Bem, a primeira coisa, serão, obviamente, julgados pela prática de um crime de invasão. Está previsto no artigo 352 do Código Penal. É, em si, um crime que pune com uma pena até dois anos. Depois, como é evidente, o regime a que estejam sujeitos, vamos supor que não estariam num regime de reclusão mais restrita, poderá ser alterado. E é seguramente alterado face aos regulamentos das prisões. Agora, eu devo dizer que, tal como já disse algumas vezes, há ameaça para este nível de penas, a que estes reclusos estavam condenados, evidentemente que a ameaça de um crime com uma pena até dois anos não é suficiente para os demover da prática desse crime. Portanto, é provável que tentem a sua fuga. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.